Porque hoje é dia de dar banho em gato Calma, Tilina é banho a seco Para tutores que tem gatinhos, coelhos e porquinhos da Índia Existe um produto fantástico chamado banho a seco E esse é da marca que a gente usa no pet shop, que é a Tudi Esse produto garante a higienização fácil, rápida, prática Sem a necessidade de água, sabão e shampoo Eu vou pegar uma das minhas inúmeras meias sem par Vou rifar o produto na pelagem da Tilina e um pouquinho na meia E passar na direção do crescimento dos pelos Você pode escovar também Depois se você quiser ainda pode finalizar com uma toalha seca Removendo o excesso do produto Hum, parece que tava limpa, né? Agora sim, prego Limpinha você pode entrar no armário Duvido você não ir correndo lá no site da Tudi comprar